E o terror está se aproximando. Não adiantou combinar nada. Agora ficou. Ele é um terror porque, chegando na grande área, ele acaba com as vítimas. Chamá-las também de goleiro. Terror da grande área, há algumas décadas, seria Dadá Maravilha. E hoje Dadá Maravilha, quem é o terror da grande área? Incógnita. Tá lendo aí, né? Você não anotou, não? E se anotasse, ele já tinha esquecido. Cadê? Cadê o homem, tá? Ele tá conseguindo ler também, não. Isso fica difícil. Eu esqueci o óculos em casa. Vamos ver a reportagem. Cada vez que eles se aproximam da área do rival, é um terror que toma conta do adversário. O Atlético tem sido carrasco nesse quesito. As facadas, ó. Quero dizer, os números estão aí pra comprovar. Dos 21 gols que o Atlético fez aqui, ó. 20 deles aconteceram dentro da grande área. O que deixa o Atlético com o melhor ataque do brasileirão. E provoca nos adversários arrepios. causa, sim, no mínimo, uma preocupação maior, né? Pra eles, se vai enfrentar um melhor ataque ou vai enfrentar a melhor defesa, o que seja. Tipo, é uma preocupação a mais, sim. É um ponto positivo. Quando a fase é boa, os planos são concluídos com sucesso. Lucas Prato não anda bem de mira. Tem apenas dois gols marcados. Mas é o recordista em finalizações certas. 14 no total. E o lateral Patrick? É outro que vem deixando os rivais aterrorizados. E os comparsas, felizes. Também, até aqui, ele é o melhor atirador. Foram seis assistências, todas bem-sucedidas. Eu fico feliz pelo Patrick, jogador que chegou no Mineiro. Estou um pouco criticado por não ter sido, né, regulado durante as partidas. Mas hoje, graças a Deus, graças a ele também por ter entendido, né, a maneira que a torcida do Atlético gosta, que o jogador jogue. Ele conseguiu se adaptar, conseguiu ganhar novamente a confiança da torcida. O próximo alvo é o Internacional, que tem 11 pontos e sofreu 10 gols. Oportunidade tanto para os terroristas alvinegros continuarem tocando esse terror na área adversária. Sabemos que temos condições de chegar lá e conquistar essa vitória lá e dar um passo muito importante aí no campeonato. Continuar essa sequência positiva que nós vamos tendo. Dá uma maravilha, então, o terror da grande área é o time atleticano. Não, eu vou mais longe. Quando você falou vítima, porque todo mundo fala goleiro. Quando falou vítima, eu vi que era dadá. Mas como eu sou muito humilde, eu não queria ganhar esse laurel todo. Mas eu sei que eu sou o terror, o grande terror da grande área. Mas o mais importante para mim, tudo o que eu fiz é nada. É o clube do Atlético Mineiro que está uma sensação no campeonato. Agora, eu não gosto de fofoca não, dadá, plantinho, leoporto, siqueira. Mas eu já acho que o Marcos Rocha tem que ficar no banco. O Patrick, com essas assistências aí que a gente viu na reportagem, com esse amadurecimento do Patrick, eu acho que pode até vender o Marcos Rocha e ficar com o Patrick titular. O que é que é? Não, eu vou mais longe, porque o Marcos Rocha praticamente está vendido. Porque euros e dólares estão voando assim. O Atlético vai escolher só a proposta. Agora, que o Marcos Rocha é muito bom, é bom. Agora, eu sou fã do Patrick também. Sou fã do Patrick.